Tem cheirinho de arrependimento Nessa mensagem perguntando o que eu tô fazendo Essa cena eu previ faz tempo Pra ser sincero, nem tem tanto tempo Você quis ser solteira e eu soltei Você quis cair na bagaceira e eu te empurrei Tudo saindo como imaginei Eu tô tranquilo porque sei Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Morrendo de saudade, querendo fazer amor olho no olho Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Sinto muito, mas não baixar o sabor do meu beijo na boca de novo Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Morrendo de saudade, querendo fazer amor olho no olho Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Sinto muito, mas não baixar o sabor do meu beijo na boca de novo Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Você quis ser solteira e eu soltei Você quis cair na bagaceira e eu te empurrei Tudo saindo como imaginei Eu tô tranquilo porque sei Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Morrendo de saudade, querendo fazer amor olho no olho Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Sinto muito, mas não baixar o sabor do meu beijo na boca de novo Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Morrendo de saudade, querendo fazer amor de novo Você vai voltar de novo e chamar de amor de novo Sinto muito, mas não baixar o sabor do meu beijo na boca de novo Você vai voltar de novo Tem certeza que ela vai voltar de novo Também tenho certeza Tchau, tchau, tchau